A partir de agora, a sua terça-feira não será mais a mesma. Louvor e adoração, alegria e palavra de Deus. A Lírio TV apresenta, a partir de agora, uma programação nobre para você. Está começando... Terça Nobre Glória a Deus, a paz e a todos. Eu posso ouvir um lugar mais alto, né? Foi muito baixo, Glória a Deus, não foi? Foi. No 13, vamos dizer bem alto, Glória a Deus. Um, dois, três. Glória a Deus. Aí foi forte. A paz e a todos aí. Glória a Deus. Amém. Olha só, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu não sei se o presbítero Ataíde teve um dia semelhante ao meu. Eu estava conversando com o pastor, da luta que eu enfrentei no dia de hoje, para poder estar aqui hoje, pastor. A frente da igreja do Senhor, ministrando a sua palavra. Eu, no passado recente, eu não consigo resgatar qual foi a luta mais acirrada, semelhante à de hoje, que eu tenha passado para ministrar uma palavra. E sempre quando isso ocorre, é porque o Senhor, Ele tem bênçãos para a igreja. Ele quer abençoar a igreja, Ele quer elevar a igreja a um patamar diferente. Não na superficialidade. Se eu falar rápido, eu vou embora. Enfim. Mas o Senhor quer dar à igreja algo que, com certeza, eu não sou capaz de dar. Mas, através de mim, através do presbítero Ataíde, o Senhor vai abençoar a sua igreja no nome de Jesus. É verdade. Inclusive, a vida do apóstolo João, que escreveu a revelação do Apocalipse, tem essa marca. Ele estava exilado na ilha de Pátimos. Então, não se espante se, no caminho de Deus, você perceber alguma coisa, alguma movimentação estranha. Porque, na realidade, nada é por acaso, mas em tudo há um propósito. Amém? Então, eu vou pedir aos irmãos, que abram suas Bíblias. Oi? Pedir aos irmãos, que abram suas Bíblias. No livro do Apocalipse. Capítulo 1. Amém? Baixe sua cabeça nesse instante. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, na beleza da Tua santidade. E na noite de hoje, quando nós nos encontramos, Senhor, com a incumbência de falar um pouquinho sobre a Tua Palavra. Nós queremos dizer, Senhor, que nós não somos nada. Nós não temos nada a oferecer. E nós iremos dizer coisas nessa noite. E nas noites que se seguirão das quartas-feiras. Coisas acima de nós. Coisas que nós somos incapazes de falar. Sequer mencioná-las, Senhor. Mas o Senhor se permitiu que fossem ditas, fossem faladas. Porque o Senhor quer abençoar a Tua casa. No nome de Jesus, nós queremos nessa hora que a Tua boa mão esteja sobre nós, Senhor. A Tua unção esteja sobre nós. Para que nós falemos aqui, aquilo que o Senhor deseja falar. Nós não queremos avançar. Falar de nós mesmos. Nós não queremos ocultar aquilo que o Senhor quer falar. E omitir o que o Senhor deseja falar nessa noite, Senhor. E nas noites que se seguirão. Nós queremos, ó Pai, sermos instrumentos nas Tuas mãos. Para que o Senhor possa abençoar, edificar e salvar. No nome de Jesus. Amém. Então veja só. O livro de Apocalipse. É um livro conhecido. Ficou no coração das pessoas. Como um livro de difícil acesso. Um livro incompreendido. Um livro isolado. Tudo porque o inimigo. De suas estratégias. Fez com que as pessoas acreditassem que o livro do Apocalipse. Fosse um livro distante demais. Um livro inalcançável. E quando na verdade. O Senhor deseja. E Ele inclusive, Ele premia as pessoas. Aquelas pessoas que. Isso aqui está me atrapalhando. Deixa eu tirar isso daqui. As pessoas. O Senhor deseja que as pessoas. Sejam premiadas. Pronto. Obrigado, Berling. Pronto. Agora ficou melhor. Então o Senhor deseja. Premiar inclusive as pessoas. Com uma bem-aventurança. Ele diz no versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê. E os que ouvem as palavras dessa profecia. Então feliz é aquele. Que tem acesso a esse livro. Porque o Senhor faz questão. Que nós. Nos debrucemos sobre Ele. Ô Nildo. Eu queria já. Fazer a primeira pergunta. Esse versículo aí. Fala mais sobre o Apocalipse. Não é. Necessariamente sobre toda a Bíblia não. Tem uma bênção especial. Quem lê o livro de Apocalipse. É isso mesmo? Eu vou dizer mais pastor. O livro de Apocalipse. Ele tem sete bem-aventuranças. Para aqueles que estão envolvidos com esse livro. E ele abre o livro. Nesse versículo 3. Dizendo exatamente isso. Que aquele que lê. E ouve. Preste atenção. Aquele que lê e ouve. As palavras desta profecia. Apocalipse. E guardam as coisas. Que nela estão escritas. Porque o tempo está próximo. Então nós. Nós não queremos nessa noite. A partir dessa noite. Dizer para você. Que o mundo acabará. Na próxima quinta-feira. Ou talvez. Num próximo Natal. Não. Essa não é a nossa intenção. A nossa intenção. É chamar a sua atenção. De que o tempo está próximo. Para vocês terem ideia. Abram aí. Por favor. Vocês vão manter. O dedinho aí. A fichinha vermelha. No livro do Apocalipse. Mas nós iremos recorrer a outros textos. Eu queria que você abrisse aí. No livro de Daniel. Livro de Daniel. Capítulo 12. Daniel capítulo 12. Amém. Todos abriram. Amém. Vamos ler. E eu queria que todos. Todos encontraram. Amém. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Nesse texto. Que nós iremos ler. Olha. 12 versículo 4. E diz o seguinte. Ó. E tu Daniel. Fecha. Essas palavras. E sela. Este livro. Olha só. O que o Senhor está dizendo. Está nos dizendo. Nessa noite. Através do seu servo Daniel. Daniel. Assim como o João. Também recebeu uma profecia. Uma série de profecias. E olha que o livro de Daniel. É um livro bastante alinhado. Com o Apocalipse. Ele diz o seguinte. E tu Daniel. Fecha essas palavras. E sela. Este livro. Ou seja. Torna o culto. Deixa escondido. Este livro. Não leva à luz. Este livro. Agora não. Até o fim do tempo. Muitos correrão. É só essa parte A mesmo. Então ele chama a atenção de Daniel. Ó. Pega o livro. E sere essa profecia. Não é hora ainda. Do pessoal começar. É. Desfrutar. É. Entender essa profecia. Sela. Mantenha um selado. Agora eu queria que você abrisse. Apocalipse 22. Amém? E nós iremos ler o versículo 10. Olha o que é que diz o versículo 10. E disse-me. Não queira. Diz aí. Ele pede para Daniel. Selar. Aqui ele está dizendo para não selar. Não seles. As palavras. Da profecia. Deste livro. Por quê? Próximo está o tempo. Entenderam aí? Que é nosso. Para selar. Está o culto. O selo é para tornar o culto. Aqui é para descortinar. A palavra apocalipse. Por mais deturpada que ela tenha se apresentado. Apocalipse é catástrofe. Caos. A palavra apocalipse significa revelar. Tornar público. Porque o fim está próximo. Nós não queremos de forma alguma. Nos associar àqueles que dizem. Qual será a data do fim do mundo? Mas nós queremos. Através dessa série de estudos. Chamar a sua atenção. Provocar em você mudanças. Que possam gerar para você. Um futuro grandioso. Grandioso na presença do Senhor. Se prepara. Arrependei-vos. Que o tempo está próximo. Amém? Então o livro de apocalipse. Ele é tido. Dentro da literatura bíblica. Como um livro escatológico. O que é escatologia? E nesse perfil. O livro de apocalipse. Ele não é sozinho. Você pode pensar. Que o livro que trata dessas coisas. Na bíblia. Apenas o apocalipse. Não. O livro de apocalipse. Juntamente com outros livros. E eu diria a você. Todos os profetas do Velho Testamento. Alguns livros. Algumas citações. Algumas epístolas. Também tem esse caráter escatológico. Mateus 24. O evangelho trata. De escatologia. A carta de. A igreja de Tessalônica. Tessalonicenses. Também trata com muita ênfase. A carta da igreja de Corinto. Também trata. Só que no Novo Testamento. O livro. Que mais trata. Desse tema. É o apocalipse. E o que é escatologia? Eu queria que eu colocasse aqui. Uma arte. A primeira arte. O que é escatologia? Escatologia. É o estudo. Das últimas coisas. É a doutrina. Que trata. Do destino final. Do homem. E do mundo. Então o livro de Apocalipse. Ele vai tratar. Essa relação perfeita. O homem. Deus. Com o final. Do mundo. Verdade. É o final do mundo. Que nós devemos tratar aqui. Mas nós não queremos enfatizar qualquer tipo de situação que possa parecer um cronômetro aberto com relação ao final dos tempos. Agora em linhas gerais. O que é que a igreja espera hoje? Aí eu já peço para colocar a segunda arte. O que é que a igreja espera hoje? Você está aqui vindo aos cultos. Se converteu. Se decidiu. Decidindo entregar a sua vida ao Senhor. Dentro da cronologia. Em linhas gerais do Apocalipse. O que é que nós estamos esperando hoje? O arrebatamento da igreja. E ele pode acontecer hoje. Ele pode acontecer agora. O arrebatamento da igreja. Dentro da cronologia. É o evento mais esperado. Da igreja. É o arrebatamento. Aí você vai dizer. Não, mas o reino milenar. Não, isso é para frente. Primeiro. É o arrebatamento. Na sequência. Vem a tribulação. E a tribulação. Eu coloquei aqui. Dividindo em duas partes. A primeira parte. A ascensão do homem da iniquidade. Que seria. Os primeiros três anos e meio da tribulação. Na sequência. A grande tribulação. O furor da ira de Deus. Tudo na sequência. Mas vai salientar aqui. Que eu não coloquei aqui. Mas você precisa estar sabendo disso também. Que no arrebatamento da igreja. Enquanto o mundo estiver em tribulação. Sabe onde a igreja vai estar? Nas bodas do cordeiro. Enquanto o mundo estiver. Pegando fogo. Na tribulação. O mundo. A igreja estará. Nas bodas do cordeiro. O casamento. Entre a igreja do Senhor. E o noivo. É o que nós pregamos. É o que nós esperamos. É o nosso desejo. Nós aguardamos esse dia. Mas. Na sequência. Depois da tribulação. No final desses sete anos aqui. Desses sete anos de tribulação. Acontecerá. A vinda de Cristo. O estabelecimento do seu reino. E a prisão de Satanás. Ô Nildo. Deixa eu entender aqui. A ascensão do homem da iniquidade. Sim. Entendeu? O que é isso? Mais ou menos assim. Veja só. Esse homem da iniquidade. É conhecido por todos. Como o anticristo. Então vejam só. A situação do mundo hoje. O senhor citou no início. O mundo. A crise que o mundo tem vivido. Viveu uma pandemia. Que abalou as estruturas econômicas do mundo. Hoje o mundo vive uma crise. Uma guerra. No leste europeu. Entre Rússia e Ucrânia. Com agravamentos. E toda a ordem mundial. Na economia. No combustível. Isso está uma situação muito difícil. Nós sentimos reflexo dessa guerra. O dólar está subindo e descendo. Então tudo o que acontece no mundo. Sei lá. Por que motivação nós sentimos. Então o mundo está vivendo um caos. Então segundo a Bíblia. Um homem aparecerá. E isso o profeta Zacarias chama. O mal pastor. Esse é o pastor que não é Jesus. Porque o bom pastor foi rejeitado pelos homens. Virar esse pastor. Segundo o entendimento dos homens. E vai enganar as pessoas. Que é o anticristo. Ele vai estabelecer a paz. Entre ucranianos e russos. Ele vai estabelecer paz. Entre israelenses e árabes. Ele vai organizar o mundo. Nos três primeiros anos da tribulação. Ele vai enganar todos. Israel vai receber como um bom pastor. Vai achar que esse realmente é o bom pastor. Esse é o homem que o mundo precisava. Esse é o Messias. E na segunda metade da tribulação. Três anos e meio. Na segunda metade. Ele vai mostrar quem ele é. E nesse período. Ele vai se levantar. Contra tudo que se associa com Deus. É nesse momento que ele vai. Então deixa eu entender Nildo. Então daqui. Pode ser até daqui a uns anos. Vai aparecer um líder mundial. Muito bom. Que vai prometer. Acabar com a fome. Da África. Tudo. Aí todo mundo aplaudir. Durante três anos e meio. Ele vai ser um bom. Ele vai ter paz. Enganando todo mundo. E aí depois de três anos e meio. Ele vai mostrar quem ele é. A verdade do caráter dele. Aí vai ser a grande tribulação. E eu digo a vocês o seguinte. É a minha convicção. A igreja não passará por isso. A igreja fiel. Em nome de Jesus. Pessoas que tiveram suas vidas. Lavadas pelo sangue do cordeiro. Não passará pela tribulação. Amém. Não passará pela tribulação. Vai ser um período muito difícil. Hã? Vai ser um período muito difícil. 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 Então olha só irmãos. No final. Disso aqui. Desse período aqui. De sete anos. As nações da terra. Eu estou. Fazendo um apanhado. Porque tudo isso nós iremos discutir ao longo dessas semanas. Então as nações da terra. No final dos sete anos. Pelejará contra Israel. Lá no Oriente Médio. Pelejará contra Israel. Para destruir Israel. Mas vamos ler então. Zacarias. Abram Zacarias aí. Vamos adiantar isso aqui. Só para vocês terem ideia. Do que vai acontecer nesse período aí. No finalzinho. Profeta Zacarias. Zacarias. Vamos fluir a Bíblia. É o penúltimo livro do Velho Testamento. Você pode pegar Mateus. E ir voltando aí. Malaquias. Aí você vai encontrar Zacarias. É o capítulo 14. Mas deixa eu ver em que versículo eu vou ler. Olha só. Esse capítulo 14. Ele vai dizer. Ele vai narrar exatamente. Olha o que eu disse no início. Com esse caráter escatológico. Não é somente o Apocalipse. Esse retorno de Jesus. A volta de Jesus. E o estabelecimento do seu reino. Está em Zacarias. O profeta Isaías. Também vai tratar desse tema. Então são vários livros. Que compõem esse acervo escatológico da Bíblia. Então veja só. Nesse livro. Ele vai dizer o seguinte. Versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor. Em que os seus espojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações. Para pelejar contra Jerusalém. E a cidade será tomada. E as casas serão saqueadas. E as mulheres forçadas. Eu acho interessante. Essa parte aqui. E metade da cidade. Sairá para o cativeiro. Mas o resto do povo não será expulso da cidade. Sabe o que é isso aqui? Porque quando o povo voltou do cativeiro de Babilônia. Lá através do profeta Amós. Deus prometeu. Que eles nunca mais seriam arrancados da sua terra. Aí o nosso Deus. Ele faz questão de dizer o seguinte. Metade da cidade. Não é a cidade toda. Metade da cidade. Porque a promessa dele repousa. Que nunca mais eles seriam arrancados da sua terra. Versículo 2, 3. E o Senhor sairá. E pelagirá contra essas nações. Como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão. Os seus pés sobre os montes das oliveiras. Que está de fronte de Jerusalém. Para o oriente. E os montes das oliveiras serão fendidos pelo meio. Para o oriente. E para o ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte. E a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes. Porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste no terremoto nos dias de Uzias. Rede Judá. Então virá o Senhor. Meu Deus. O que diz o final do texto aí? Quem são os santos? A igreja arrebatada sete anos antes. Vocês estão percebendo isso aqui? Olha só gente. Lembra quando Jesus acendeu ao céu? No monte das oliveiras? Quando os discípulos olhavam para cima. E o anjo disse para os discípulos. Não olhasse para cima. Que da mesma forma que ele subiu. Ele vai descer. Ele vai descer sobre o monte das oliveiras. Como está o texto. Só que ele voltará com a igreja. Com seus santos. Que ele arrebatou sete anos antes. Nesse dia aí pastor. O falso profeta será lançado num lago de chufre. Satanás será preso por mil anos. E o reino do Senhor será estabelecido por mil anos. Depois dos mil anos. É muito tempo né? Satanás será solto. E haverá o trono branco. Essa é uma... Nós iremos tratar desses temas. Né? A Taíde. Ao longo dessas seis semanas. Hoje nós iremos nos ater somente no capítulo primeiro. E eu queria que você estivesse ligado. Nesse primeiro capítulo. A gente só ficou... Acho que todo mundo ficou curioso assim né? E Satanás será solto. Depois do trono branco. Então assim esse negócio de solto aí. Né? Depois desses mil anos. Né? Mas ele é solto para ser derrotado. Amém. Já está derrotado já. Ele vai ser solto. É... Porque olha só gente ó. O que nós não conseguimos explicar pastor. É como será esses mil anos. Porque a igreja estará com um corpo incorruptível. Jesus governará o mundo. Como é que será esse período? Nesse período as pessoas continuarão casando. Se dando casamento. Continuarão gerando filhos. Não a igreja. Mas a população que estiver. Que será o estúdio do rei nesse período. Então nesse período de mil anos. Muitas pessoas nascerão. Crescerão. Sem conhecer Satanás. Muitas pessoas. Vão estar conhecendo somente o Messias. O rei. Nesse período de mil anos. Só o rei será conhecido. E ele de Jerusalém. Ele vai reger as nações. Então depois de mil anos. Satanás vai ser solto. Para quê? Para as pessoas terem a oportunidade. De decidir. Você quer o quê? O bom pastor. Ou o mau pastor. A Bíblia nos diz. No capítulo 21. Que Satanás será pouco tempo. Que logo em seguida virá o trono branco. E o trono branco. Vai ser o trono do julgamento. Vai ser a cartada final. Não haverá mais nada além disso. E nós. Viveremos eternamente. Eu digo nós. Que eu creio que todos nós iremos. Nós não podemos. Gente. Eu tenho visto pessoas. Pessoas se convertendo. Pessoas que eu imaginava. Para todos. Jamais se converter. E a gente diz o seguinte. É Deus passar uma peneira. Não é assim que a gente diz. É Deus já está peneirando o seu povo. Por outro lado. Eu conheço pessoas. Berling. Que a gente a vida toda. Estão saindo. Você certamente deve conhecer pessoas. Que passam uma luta. Já vem nadando. Nadando. E tem morrido na praia. Mas em nome de Jesus. Aqui. Todo mundo vai chegar lá. Todos nós iremos chegar. Amém. Vamos seguir aqui. Então o que acontece com o livro de Apocalipse? Não sei se você já percebeu. Que o livro de Apocalipse. O verbo que o João usa. O apóstolo João usa. O verbo está no passado. Já percebeu isso? E eu vi descer do céu. Né? No passado perfeito. Se as coisas são futuras. Como é que o verbo está no passado? Haja vista que quando Deus. Ele. Ele prometeu alguma coisa. Lá no verbo do testamento. Sempre há no futuro. E acontecerá. Que no dia que acontecer isso. Lutarão. Vencerão. A promessa está no futuro. Só que a Apocalipse está no passado. O verbo que João usa está no passado. Por que isso? Porque Deus. O Espírito Santo. Ele descortinou o futuro para João. É como se João. É como se nós aqui agora. Imagine se o Espírito Santo resolvesse. Descortinar o pastor. Daqui mil anos para a gente. Já pensou? Vocês vão dizer o que? Imagina que fosse o. O Senhor abrisse essa cortina aqui. E começasse a mostrar para a gente. Isso aqui. É no futuro. Ele nem vai dizer quanto tempo era. Ele vai dizer. Isso aqui é o futuro. Nós iremos ver coisas. E escrever. E eu vi. E eu vi. Não é assim? Não seria assim? Eu vendo o futuro na minha frente aqui. Nós vendo o futuro na nossa frente. Seria assim. Razão também. Que se dá. Por conta do simbolismo que João usa. Imagine só queridos. Se Deus descortinasse esse futuro para nós. E você visse objetos. De repente. Daqui a dois mil anos. Objeto que você não ia conhecer. Você ia fazer o que para escrever? Ia associar o que estivesse vendo. Aquilo que você conhece no presente. É por isso que João usa muito isso. Aí você até supõe. Aí João diz assim. E eu vi cair do céu uma estrela. Não vai cair do céu uma estrela. Certamente ele viu bombas atômicas. Quem sabe não foi o bom atômico que ele viu. Mas associando ao que ele vivia. Era mais próximo. A questão do. Da estrela caindo. Pássaros voando. Garfanhotos voando. Será que ele não viu? Helicópteros. Caças. Então Deus. Ele descortinou para João. Tudo. Ele usa disso aí. Que nós entendemos como simbolismo. Em muitas vezes. Mas o Apocalipse. Ele é todo simbólico. Só que a simbologia do Apocalipse. Não é uma simbologia solta. Porque João. Usa mais de 300 referências do Velho Testamento. Não é coisa distante não. É coisa do convívio já. De quem é crente. Que conhece a Bíblia. Tem situações que ele coloca lá. Quem conhece o Velho Testamento. Vai ó. Isso aqui é por aqui. Não é coisa distante do outro mundo não. Ele usa o simbolismo. Para manter viva a mensagem. Ele usou o simbolismo para isso. Se a pessoa se diz assim. E haverá um ditador mundial. Isso não é ficar na mente da gente não. Mas o que é que ele diz? A besta se levantará. Isso fica. A mensagem do Apocalipse. Naquela época. Se fosse pega. Para os soldados romanos. O que é que eles iriam entender? Não iriam entender nada. Ia dizer que o que João estava escrevendo. Era um livro de enigma. Então o simbolismo. Também. Mandou a mensagem certa. Para as pessoas certas. O povo de Deus. Porque essa mensagem do Apocalipse. É para fortalecer. E dizer para o povo de Deus. Se prepare. Está chegando a hora. Então as pessoas que não conheciam. Não eram afeitas a essa mensagem. Não iriam entender não. O soldado romano não iria entender a mensagem. Mas quem é crente. Que conhece a palavra do Senhor. Ia entender. Por isso que ele usava o simbolismo. O simbolismo se perde no tempo. O simbolismo. E era endereçado a pessoa certa. Então o João não queria deixar nada solto. Mas com a mensagem entregue diretamente ao seu portador. Então. Além de descortinar. O Espírito Santo fez com o João. Além de descortinar o futuro. Ele revela a João também. E por isso. Por consequência. Nos é revelada. O Cristo glorificado. Olha que João tinha tido acesso a Jesus. 60 anos antes disso aqui. Mais ou menos. Ele tinha debruçado sua cabeça no ombro de Jesus. 60 anos antes. De repente. Ele se depara. Com o Cristo glorificado. Então. João. Foi. Foi. Uma. Uma. Uma experiência. Para João. Fora comum. Além do normal. Ele não tinha capacidade nenhuma. Para entender aquilo. Aquilo lá. Portanto. A mensagem do Apocalipse. Ele vai tratar exatamente de Jesus. A mensagem central do Apocalipse. É Jesus Cristo. Nos capítulos de 1 a 3. Ele vai apresentar. Cristo como rei e sacerdote. No capítulo 4 a 5. Ele apresenta. Ele é apresentado. Do céu. Como um cordeiro glorificado de Deus. Reinando no trono. Nos capítulos de 6 a 18. Cristo é o juiz de toda a terra. Nos capítulos dezenove. Ele volta a terra. Como o rei dos reis. Vitorioso. E no capítulo 20. 22. 21 e 22. O livro encerra. Com o noivo celestial. Conduzindo a noiva. A igreja. A cidade gloriosa. Esse é o resumo do Apocalipse. Agora. O recheio de tudo isso. É que nós devemos. Nos acautelar. Porque. Nós não podemos. Nadar. Nadar. E morrer na praia. E sermos enganados por Satanás. O mestre do engano. Eu queria colocar essa última arte aí. Por favor. Que é basicamente. A diferença. Entre os. Porque João. Ele foi responsável por três escritos. Ele escreveu o Evangelho. Ele escreveu as epístolas. E escreveu o Apocalipse. E olha que as três coisas. Tem relação muito próxima. No Evangelho. Ele vai falar. No crer em Jesus. Ele vai dizer. Que você deve crer em Jesus. Nas epístolas. Ele vai mostrar. Que você tem que ter certeza. Ele quer afirmar você. Na crença. Que você teve em Jesus. Você aceitou Jesus. Aqui ele vai te fortalecer. Foi a intenção das epístolas. E no Apocalipse. É você estar preparado. Você creu. No Evangelho. Você se fortaleceu. Nas epístolas. E deve ser preparado no Apocalipse. A mensagem do Evangelho. Foi a vida é recebida. As epístolas. A vida é revelada. E a vida é recompensada no Apocalipse. O Evangelho trouxe a salvação. As epístolas. Trouxe a santificação. E o Apocalipse. A soberania. Jesus se apresenta. No Evangelho. Como um profeta. Nas epístolas. Como um sacerdote. E no Apocalipse. Como um rei. Então as mensagens de João. Você vai dizer. Não. Em momentos diferentes. Mas todas elas. Se completam. Elas falam. De Jesus. Em suas. Diversas formas. Do seu ministério. O profeta. O sacerdote. E o rei. Amém. A igreja está entendendo? Agora voltemos. Agora para o capítulo primeiro. De Apocalipse. O versículo primeiro. A revelação de Jesus Cristo. A qual Deus lhe deu. Para mostrar aos seus servos. As coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo. As enviou. E a notificou a João. O qual. Testificou da palavra de Deus. E do testemunho de Jesus Cristo. E de tudo que ele tem visto. Bem-aventurado. Aquele que lê. E os que ouvem. As palavras dessa profecia. Eu. Eu queria muito. Que esse versículo aqui. Ficasse gravado. No coração de cada um aqui presente. Nós somos bem-aventurados. O que nós estamos fazendo aqui agora. Estamos tendo acesso. As verdades que o Senhor. Manteve oculta. Ao longo dos anos. Ele começa a se revelar a nós. Através dessa profecia. E de prêmio. Ele diz que você é bem-aventurado. Na posição que você está. Ouvindo. Ou lendo em casa. Nós somos premiados. Além de conquistar a salvação. Em Cristo Jesus. Amém? E guardam as coisas. Que nelas estão escritas. Porque o templo está próximo. João. As sete igrejas que estão na Ásia. Graça e paz. Seja convosco. Da parte daquele que é. E o que era. E o que há de vir. E das doze. Dos sete espíritos. Que estão. Diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo. Que é a fiel testemunha. É o profeta. O primogênito dos mortos. É o sacerdote. E o príncipe dos eis da terra. É o rei. Aquele que nos ama. E em seu sangue. Nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes. Para Deus e seu pai. A ele glória e poder. Para tudo sempre. Amém. Olha só. A princípio. O livro do Apocalipse. Ele é endereçado. As sete igrejas do Apocalipse. Mas o que me chama a atenção. É que João escreveu. Para as sete igrejas do Apocalipse. Da Ásia. E Paulo também escreveu para as sete igrejas. Olha que coisa. Não é pastor? Paulo escreve para as sete igrejas. Roma. Galáxia. Filipos. Colossos. Éfeso. Tessalônica. Quem foi a outra? Olha os hebreus. Não. 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 Tem outra carta. Tem outra carta. Tá. Hã? Corinto. Então Paulo escreve para as sete igrejas. Por que sete? Sete. É a plenitude. Paulo escreve para as sete. João escreve para as sete igrejas. É a perfeição. É o número perfeito. E olha que nesse. Nos primeiros versículos. Aqui no versículo cinco. Ele vai trazer a dedicatória. A Deus. O Senhor de toda a terra. A Jesus. E ao Espírito Santo. E olha que ele fala dos sete espíritos. Ele quer dizer o seguinte. O Espírito Santo também. Na sua plenitude. Né? No sete espírito. E eu queria chamar a sua atenção. É no versículo. Eu parei aonde aqui. Versículo cinco. Não foi? Versículo seis. Agora eu queria que você dissesse aí. Para o seu irmão. Está do seu lado aí. Você sabia que você. É sonho realizado de Deus? Você sabia disso? Olha só. Que nós. Somos o sonho realizado do Senhor. Que Deus realizou o seu sonho em nós. Porque vai ser o seis. E nos fez reis. E sacerdotes. Para Deus e seu Pai. Porque o nosso Deus. O desejo dele inicial. Era fazer uma nação. De sacerdotes. Abra para mim aí. O livro de Êxodo. Mantenha a Bíblia aberta em Apocalipse I. E venha para Êxodo. Abril. Êxodo capítulo 19. Segundo livro da Bíblia. Versículo cinco. Amém? Vou correr aqui. Viu irmãos? Agora pois. Se diligentemente ouvis a minha voz. Guardais o meu conserto. Então. Sereis a minha propriedade peculiar. Dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. Olha o versículo seis. E vós me sereis. O que aí? Aí está bom. Reino sacerdotal. O que você conhece de Israel. É que havia uma tribo sacerdotal. Mas essa. Não foi a vontade de Deus. A vontade de Deus. Era essa aqui. Era que Israel. Fosse um reino de sacerdote. Quer ver uma prova? Adiante aí. Para o capítulo 24 de Êxodo. 24 de Êxodo. Versículo cinco. Amém? E enviou certos. Diz o que? Certos jovens. Dos filhos de Israel. Toda a terra de Israel. Toda a nação. Para fazer o que aí? Os quais. Ofereceram. Holocausto. E sacrifício ao Senhor. Sacrifício pacífico de bezerro. Olha só. No início. Todos ofereciam sacrifício a Deus. Todos. Era tribo de Levi. Era tribo de Judá. Era tribo de Benjamim. Todos ofereciam. Mas por que houve a mudança? Vá para o capítulo 32. Capítulo 32 de Êxodo. O fatídico bezerro de ouro. O bezerro de ouro. Mudou. Essa estrutura. E aí depois que Moisés subiu para o monte Sinai. E lá recebeu do Senhor as tábuas da lei. O povo no arraial. Se entregou ao bezerro de ouro. E aí quando Moisés desce. O povo estava entregue a todo tipo de patifaria. Aí Moisés. Destrói o bezerro. Aí ele se põe em pé. Versículo 26. Pôs-se em pé. Moisés. Na porta do arraial. E disse. Quem é do Senhor. Vem a mim. Então se levantaram a ele. Todos os filhos de quem? A partir daqui Levi foi separado. Para ser uma tribo de sacerdote. E aí o que acontece. Agora você vem para 1 Pedro. 1 Pedro 2. Aí você vai ver. Que Deus vai realizar o seu sonho. Na igreja. Se ele quis um dia. Que a nação de Israel. Fosse um reino sacerdotal. 1 Pedro 2. Versículo 9. Ele vai dizer. Mas vós sois geração eleita. O sacerdócio real. A nação santa. O povo adquirido. Para que anuncieis as virtudes. Daquele que vos chamou. Das trevas para sua maravilhosa luz. Então meu irmão. Você é sonho de Deus realizado. Se ele sonhou com Israel. E Israel fracassou. Você é sonho de Deus realizado. Nós somos nação santa. Reino de sacerdotes. Não podemos perder isso de vista não. Viu. Amém. Versículo 7. Eis que venho com as nuvens. E todo olho verá. Até os mesmos que o trapassaram. O traspassaram. E todas as tribos da terra. Se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Então veja só. Aqui está dizendo aqui. Da volta de Jesus. Escancarada. Nós colocamos aqui. Que a igreja aguarda o arrebatamento. Essa será uma volta no secreto. Essa só quem vai ver. É quem foi arrebatado. Mas haverá a volta que todo o olho verá. Inclusive a nação de Israel. Que o traspassou. Vai ver também. Todo o olho verá. E eu queria chamar a sua atenção. Que Jesus é conhecido. Como a estrela da manhã. E o sol da justiça. Tanto o sol da justiça. Como a estrela da manhã. É uma estrela. Concorda comigo? O sol é uma estrela. Não é? A estrela da manhã está dizendo que é uma estrela. E o sol é a estrela. Aí eu tenho um detalhe importante. Jesus é considerado. Estrela da manhã. E sol da justiça. A estrela da manhã. Diz respeito. Ao seu arrebatamento. Quando ele arrebatar a sua igreja. Porque. Para eu. Se eu quiser pastor. Ver a estrela da manhã. Eu preciso fazer o que? Eu preciso fazer o que? Para ver a estrela da manhã. Levantar cedo, né? Que a estrela da manhã. Ela brilha. Antes mesmo do brilho do sol. Você vai levantar cedo. Você vai ser diligente. Você será prudente. Para ver a estrela da manhã. Então você vai se preparar. Assim como você se prepara hoje. Para o arrebatamento. Você. Faz parte das dez virgens. Das virgens prudentes. Que vai ser diligente. E vai ser em guardar azeite. Para ver a estrela da manhã. Aí só quem vai ver a estrela da manhã. São os dirigentes. O que acorda a tarde vai ver? O de qualquer jeito. Vai ver a estrela da manhã? Não vai ver. Agora. Na sua volta. Como o sol da justiça. Até aquele que não quer ver. Vai ver. Até aquele que quer acordar a tarde. Vai sentir o furor. O brilho. Do sol da justiça. Então pegue isso para você irmãos. Seja diligente para querer ver a estrela da manhã. Porque o sol da justiça vai ser para todo mundo ver. A estrela da manhã. Só para os escolhidos. Só para os dirigentes. Só para os que anseiam ver Jesus. Como a estrela da manhã. Nas madrugadas. Que você se propõe a levantar. A buscar a Jesus. É nesse momento. Que você vai ver a estrela da manhã. A estrela da manhã. Ela rasga a escuridão pastor. A noite. Em trevas total. E ela rasga. Com seu brilho. Anunciando que coisa boa acontecerá. A estrela da manhã. Busque Jesus. Ser dirigente. Seja cuidadoso. Seja prudente como as virgens. Para ver a estrela da manhã. O sol da justiça meu amigo. Se você não quiser ver. Você vai ver de qualquer jeito. Todo olho verá. Que Jesus está voltando. Amém? Eis que vem com as nuvens. E todo olho verá. Mesmo os que ultrapassaram. E todas as tribos da terra. Se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou alfa e ômega. O princípio e o fim. Diz o Senhor. Que és. Que era. E que há de vir. O Todo-Poderoso. Esse versículo me chama a atenção. Ele é o alfa e ômega. Alfa. O e o ômega. São letras do alfabeto grego. O alfa é o início. É a primeira letra. O ômega. É a última letra. O que me chama a atenção. É que no mesmo texto. Ele vai dizer assim. Eu sou. O que era. O que é. E o que há de vir. A tradução disso aí. Sabe o que é? Que ele é. Jeová. O grande eu sou. Só que ele vai dizer também. Que ele é o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. É o El Shaddai. E ao longo do Velho Testamento. Você não encontra pastor. Essas duas expressões juntas. Jeová. E El Shaddai. Eu me lembro do episódio de Abraão. Isaac e Jacó. Eles tiveram muito acesso a Deus. Mas o Senhor como Todo-Poderoso. Como El Shaddai. Abraão não conheceu Deus como Jeová. Quem conheceu Deus como Jeová. Foi Moisés. Sabe o que quer dizer Todo-Poderoso? El Shaddai. É aquele Deus que promete. E sustenta você na promessa. É o papel do El Shaddai. Imagina pastor o Senhor. Vamos fazer uma retrospectiva aqui agora. Quando o Senhor Deus lhe chamou. Ele prometeu algo. Lá no início da sua caminhada. Não sei se ele prometeu. Que o Senhor estaria vivendo esse momento hoje. A partir da igrejinha. Hoje. Não estou dizendo igrejona. Que aqui não é igreja grande. Eu imagino que no período da promessa. Quantas vezes eu pensei em desistir. Quantas. Você pode estar me ouvindo agora aí. Você que está em casa. Pode estar na minha situação. Deus te fez promessas. E você tem lutado para chegar lá. Imagina se Deus te pediu. Te prometeu. Que você chegaria do outro lado. Nesse caminho pastor. O El Shaddai. Vai fazer isso. Ó Nildo. Você vai chegar lá. E eu vou caminhando. E vou. Falta a força. O El Shaddai vai me sustentar. Não. Você vai chegar lá Nildo. Eu vou tropeçar. Não. Você vai chegar lá. Esse é o papel do El Shaddai. É nos sustentar na promessa. Não perca o foco não. Você vai chegar. Ei pastor. Você vai chegar Milton. Agora. Quando chega o tempo. Quem entra em cena de Jeová. Quando Deus chamou Moisés. E Moisés perguntou. Vem cá senhor. Quando o povo me perguntar. Quem falou comigo. Digo que foi quem. Digo que foi quem. Eu sou. Eu sou. É a tradução. De Jeová. É o Deus que faz. Não é o Deus que promete. É o Deus que executa. Aí quando Moisés. Tem o primeiro embate. Com o faraó. E aí. Ele sai frustrado. E procura os seus. Moisés chorando. Busca a Deus. Senhor. Porque só me trouxe de lá. Para enganar meus irmãos. Eu tive o primeiro embate. Com o faraó. E ele. Aumentou a dose. O peso. Aos meus irmãos. Olha o que ele fala. Para Moisés. Moisés. Abraão. Isaac. Jacó. Me conheceu somente. Como eu. Shaddai. O Deus que promete. Você me conhece agora. Como Deus que realiza. É o Deus que faz. Eu sou Jeová. O grande eu sou. E aqui ele bota o jogo. Para você. Ele é o Deus que faz. E o Deus que nos promete. Que nos sustenta. Você meu irmão. Você pode estar caindo. Você pode estar desanimado. Mas Deus. Deus vai te sustentar. E você vai chegar lá. Não baixe sua cabeça não. Você vai chegar lá. Porque o dano. O poderoso. Vai te sustentar. Glória a Deus. Jeová. É o Deus que faz. É o Shaddai. É o Deus que nos sustenta. Está difícil aí? Está difícil? Presbito ouvir você falar aí. De fim do mundo. O tempo está próximo. Mas está difícil para mim aqui. Eu não estou suportando mais. Estou em tempo de escutar o balde aqui. Não chute não meu irmão. Deus te trouxe aqui hoje. Para te sustentar. Para dizer que ainda tem. Azeite para você. Ele não vai exigir de você. Ele está dizendo para você agora. Eu sou todo poderoso. O Eu Shaddai. E no tempo certo. No lugar certo. Jeová vai entrar em cena. Glória a Deus. Versículo. Que era essa? Pastor. Nove horas. Meu Deus do céu. Irmãos. Versículo nove. Aqui Deus se revela. A partir de então. Deus. Jesus se revela para João. Como eu disse antes. João havia vindo Jesus. Há 60 anos atrás. Ele muito jovem. E aqui ele se depara com uma imagem gloriosa de Jesus. Ele vai ver Jesus. com as roupas. Com roupas. Deixa eu abrir aqui. Com roupas reais. Cabelo branco. Com uma branca lã. Simbolizando. A eternidade. O livro de Apocalipse. Ele é muito alinhado. Muito alinhado com o livro de Daniel. Muito alinhado. Se parece demais. O livro de Daniel. E o que vive. Fui morto. Mas esse que estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Sabe o que ele quer dizer com isso aqui? Três coisas. Ele quer dizer para você. Não tenha medo da vida. Eu sou eterno. Ele diz assim. Não tenha medo da morte. Eu venci a morte. Não tenha medo do inferno. Eu sou eterno. Eu tomei aqui. Está nas minhas mãos. A chave da morte e do inferno. Sabe o que isso quer dizer? O Nildo. É isso. Eu queria saber. Como é isso? Que Jesus tomou a chave do inferno. Como é isso aí? Entre outras coisas. O diabo nem a chave da casa dele tem. O diabo não tem a chave da sua própria casa. Nem fez a casa também. Nem construiu a casa. Exatamente. Irmãos. O nosso Deus. Esse Deus que você serve. Ele é o Todo-Poderoso. E tem toda a autoridade. Está sobre ele. Então. Essa chave do inferno. Da morte. Está nas mãos dele. Porque a autoridade está na mão dele. Ele que decide a morte. Antes. O povo vivia morrendo. Morre até hoje. Mas é no domínio das trevas. Hoje não. Está nas mãos dele. Ele tem toda a autoridade. Ele venceu Satanás. Ele venceu todo o império das trevas. E olha que tem gente, pastor. Que vê o inferno como um lugar apartado de Deus. Vê o inferno como um lugar apartado. Que Deus não tem nada a ver com o inferno. A chave do inferno está na mão dele. E o inferno, irmãos. É lugar de juízo de Deus. É no inferno em que Deus manifesta o seu juízo. Satanás será lançado lá. E todo aquele que não aceitou. Rejeitou. Brincou com Deus. Vai para lá. Recebeu o juízo eterno. O nosso Deus. Também é juízo. A gente esquece disso, pastor. A gente só abraça a ideia de que Jesus é amor. Deus é amor. Mas também é juízo. E a expressão. A configuração. O entendimento de juízo de Deus. É o inferno. E a chave do nome de quem? Então. Não sei se eu estou certo. Eu penso assim. O inferno não foi feito para o ser humano. Foi feito para o diabo. E seus anjos. Entendeu? Então, Deus que preparou para jogar lá. Como um prisioneiro. Ele não é dono. Ele está morando. É prisão perpétua. Mas ele não é dono daquilo. Ele nem tem a chave. Então, Deus é que tem o controle. E, às vezes, a gente pensa assim. Que Satanás é um Deus. Tem dois deuses. Deus e o Deus Satanás. Mas, na verdade, Satanás é uma criatura de Deus. Não tem nem como competir com Deus. Eu estou certo? É isso mesmo? É criação de Deus. E ele se rebelou. O senhor pregou isso. Há pouco tempo aqui. Não sei se foi no domingo passado. Falou sobre o querubim. O único querubim. Ungido. Ungido. Se rebelou. E ele recebeu o reto juízo. Isso aí você não pode questionar. E quem pensa que ele é Deus. Que pode fazer alguma coisa. Não está mais perdido que ele. Mas o inferno foi preparado. E ele diz isso claramente lá em Mateus. O inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. Não foi para nenhum de nós. Está repreendido na vida de todo mundo aqui. Não foi para o homem. Para nós foram preparadas as moradas celestiais. Antes da fundação do mundo. Do mundo. Exatamente. Mas aquele que rejeitar. Aquele que não der importância. A palavra do senhor. Infelizmente. Vai morar junto com Satanás. Amém irmãos? Quer falar? Ele está brincando aqui. Ele está dizendo que de cadeia você entende. Boa velha. Versículo 19. Então olha só. Não temos. Olha só gente. Eu estou terminando já. Mas algo que é importante a gente perceber. Sabe o que é? Pastor. E o senhor é testemunho disso. É que as pessoas. Têm brincado demais. Diante da presença de Deus. Brincado demais. Achando que. Que você pode se portar de qualquer jeito. E é hora que ele nos chama a atenção. Que seria com decência e com ordem. Os cursos na galeria. Hoje. O que é que o senhor está querendo? Que os presbíteros fiquem na galeria. Porque se brincar. O negro brinca lá em cima. Não considerando. Não fazendo questão. Da presença do rei. Achando que está de qualquer jeito. Você pode ficar de qualquer jeito. Você tem o tempo. O tempo todo do mundo. João quando se encontrou com ele. João caiu como morto. Daniel quando se encontrou com ele. Caiu com roxo em terra. Ezequiel. Isaías. Todos eles. Não se mantiveram de pé. E hoje nós vivemos uma geração. Que acha. Que pode se apresentar diante do rei. De qualquer forma. João se encontra com ele. Um rei. Acima de toda glória. E nós precisamos. Respeitar. Essa glória de Deus. Os crentes de hoje. A geração nossa. Precisa entender. Que Deus não é menino. Ele é o juiz de toda a terra. Vamos apresentar a ele. Nos cultos. Com decência e com ordem. Não é todo mundo faz isso não. Mas tem uma boa parte. Que brinca. Como se estivesse na frente de qualquer pessoa. Você está diante do rei. O rei está aqui. Onde tiver dois ou três. Ali eu me faria presente. Ele está aqui conosco. Ele está conosco. Amém? Não temas. Eu sou o primeiro e o último. E o que vive. Fui morto. Mas esse que estou vivo para todos sempre. Amém? E tem uma chave das mortes do inferno. Escreva as coisas que tem visto. E as que são. E as que depois dessas. Hão de acontecer. O mistério das sete estrelas. Que viste na minha destra. E dos sete cartiçais de ouro. As sete estrelas. São os anjos das sete igrejas. E os sete cartiçais. Que viste. São as sete igrejas. Isso aqui. É para a semana que vem. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Na semana que vem. Né Nildo. Mas o capítulo 2. Nós vamos estudar. 4. 2 e 3. Então vamos estudar. As sete. As sete igrejas. Eu pensei que ia ser só o capítulo. 2. As 4. 2 e 3. Então tem muita simbologia. Saber qual o perfil. De cada igreja. Cada igreja tem uma mensagem. Oculta. Atrás disso aí. Então. Você é o nosso convidado. Para estar aqui. Convide mais alguém. Às vezes a pessoa não é crente. Mas tem curiosidade. Sobre o apocalipse. Se você quer ouvir. Aprender um pouquinho. Sobre o apocalipse. Olha. Vai falar sobre as sete. Igrejas. Do apocalipse. Ela vai conhecer mais da palavra. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Que a graça do nosso Senhor. E salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai. A comunhão e as consolações. Do Divino Espírito Santo. Sejam com todos nós. E com todo o povo de Deus. Espalhado por toda a superfície da terra. Vamos em paz. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Sente-se. Faça uma oração ao Senhor. Você que está em casa. Deus te abençoe. Continue também conosco. Até o final. Desse estudo. Estudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto